O homem de 44 anos foi preso ontem, quinta-feira, no município de Manaíra, no sertão da Paraíba, suspeito de estuprar uma mulher, de forma continuada entre os meses de setembro de 2023 e maio de 2024. De acordo com o delegado Gutenberg Cabral, o suspeito era uma pessoa de confiança da família da vítima, que é casada e mãe de duas filhas. Os detalhes quem traz para a gente é o delegado. Esta delegacia de Princesa Isabel cumpriu hoje um mandado de prisão de um homem suspeito da prática de estupro continuado. Então, após uma investigação desta polícia civil de Princesa, juntamente com a equipe de plantão e do GTR, foi preso um homem suspeito de prática de estupro continuado na cidade de Manaíra. Este homem, ao longo de vários meses, desde setembro de 2023 até maio deste ano, vinha estuprando a vítima de maneira contínua. O acusado, é um homem de 44 anos de idade, era sujeito de confiança e de íntima convivência com a família da vítima. Uma senhora de 44 anos, casada, mãe de duas filhas. Ele usava ameaças, perseguição, chantagem diversas, e obrigava a vítima a praticar sexo esforçado. O acusado enviava diversos áudios a todo instante pedindo fotos da vítima, que se não o enviasse, iria espalhar informações. A vítima pensou até em suicidar devido a essas pressões psicológicas que sofria. Estava se automedicando e indo à psiquiátrica. Essa investigação resultou em pedido de prisão temporária e busca e apreensão na residência do acusado, que foi deferido pela juíza. Cumprindo hoje o mandato de prisão, o acusado foi interrogado e após a audiência de custódia, o suspeito foi encaminhado à cadeia pública e está à disposição da justiça e ele irá responder pelo crime de estupro de ficar no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Kaoa Sherry apresenta All New Tiggo 7 Pro. A última palavra em inovação, design e qualidade na criação de um SUV com a melhor tecnologia do mundo. Tiggo 7 Pro. Nunca se viu nada igual. Feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais.